Uma Fênix, sempre renasce mais forte! Tenho ordens para eliminar os Cavaleiros de Atena. Cruze esta linha e você morrerá. Round 1. Lutem! количеicans, todas as Caixasatu há right! Rotar armas! Terem emlezas. Terem em马 Youhater! Good. Sen, template cards. Derezes, re pecanas que há um giro meu deus. Mari depois! Minha mixe! O espirito de um lutebol irá morrer. O espirito de um lutebol irá morrer. O espirito de um lutebol irá morrer. Irá morrer. São bem fortes. Irá morrer. Salve,icable! Serviço! Segura... Nossos sonhos que vão ter as minhas deuses, despertaram a ira dos deuses. Vão morrer. Não se rendem ao poder dos deuses. Espírito de Lúcia. Tá velhoso? Ah! Capítulo 5 Aonde eu vou é problema só meu.